Usando em Bueno de Andrade Primeiro estágio Ele está lotado por causa da corrida 16km da... Como é que chama a coisa? Corpore 16km da Corpore 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 O Fagner devia ter passado ali Silvânia Não é? Então vamos embora Vai ver ali Vamos beber água Pelo menos 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 Não vai demorar Só pôr água Então vai Nossa Pelo menos Pelo menos Pode mais